Olá pessoas, o meu convidado esta semana é nem mais nem menos que Ruben Amorim. Que privilégio, porque é difícil, Ruben, é difícil ter jogadores da bola. E eu acho que só tenho aqui porque tu já não és um jogador profissional, porque provavelmente não estarias aqui se ainda estivesse a jogar, não é? Quase certeza que não estaria aqui, porque sabes que nós não temos muita liberdade de expressão. Por isso é que as pessoas dizem, estes gás dizem sempre a mesma coisa. Porque vocês são muito controlados, meu. Muito, muito, porque tu tens quatro jornais, tens agora os blogs, tens Facebook, e tudo o que tu dizes pode ser usado para... Contra ti. Contra mim. Ou contra o clube. Ou contra o clube. Mas há mesmo uma linha no vosso contrato que vos obriga a não dar entrevistas ou pedirem sempre autorização. Sim, não podes. Porque há um decreto do clube que tu és multado se não seguires essas regras em termos de imprensa e de exposição. Fogo, mano. Já viste? Já vi. Já vi. Eu acho que é uma merda para vocês. É porque... Sabes que depois pensam que... É o que eu estava a dizer. Os jogadores pensam que os jogadores são um bocadinho limitados. E básicos, não é? Não, tem é que dizer sempre a mesma coisa. Aquela lenga-lenga do... Foi um bom jogo. É para vocês pensarem. E vocês estão a pensar. A equipa... Não, não é. Mas é aquela equipa. A equipa é que conta... Não... Aquela canhoca. Aquela canhoca. Sim, sim, sim. Aquela canhoca é fixe para pensar. O que é que vou dizer assim? Nós às vezes temos outra opinião, não é? E queremos dizer outras coisas, mas não podemos. E acho que fazemos bem, porque senão complica a vida do clube. E tudo o que vocês disserem pode estar amplificado. Basta dizer uma coisa tipo... Eu acho que o campeonato espanhol é um campeonato muito interessante. É, dizem logo que vamos para a Espanha. Depende do jogador, não é? Se for um jogador top... Se for um jogador top, qualquer coisinha eles vão usar como seguir... Tu queres ver o Facebook de um clube, de Manchester United, e és um jogador top. Se fores ver o Facebook, dizem logo que tu estás a investigar, a interessado, a tratar da tua mudança. Epá, pronto. Por um lado, há uma coisa boa de ter saído do mundo profissional. Já podes ser uma expressão. Já podes ser tu. Sem dúvida. E apesar de, obviamente... Não posso ser eu completamente, não é? Pois, nós nunca somos nós completamente. Exatamente. Porque senão ia envergonhar muita gente. Isso não convém, não é? Há tanta coisa que tu sabes e que tu não podes dizer. Nada. Não vou contar nada. Bom, eu vou aqui já a uma nota prévia. Tu percebes tanto de tecnologia como eu de futebol? Zero. Eu percebo zero. Portanto, eu também percebo quase zero de futebol. Zero. Eu acho que o futebol... Toda a gente percebe um bocadinho de futebol. Atenção. Epá, eu não sei. Eu não sei se percebo um bocadinho de futebol. Epá, sei que existem clubes de futebol. Uns mais importantes que outros. Existe a bola. Existe uma bola. Porque eu cheguei a jogar futebol quando era puto, não é? Então percebes um bocadinho de bola, epá. Eu era muito mau. Eu era muito mau a jogar. Tu não fazes ideia da quantidade de gente que há no futebol que também não percebe nada de futebol. Por isso... Exatamente. À exceção dos que jogam à bola, que eles têm mesmo que perceber de futebol. Digo eu. Não, e há muita gente que não jogou à bola que percebe muito de futebol. Sim. Mas também há muita gente que está no mundo do futebol que não percebe nada de futebol. Pois, eu acho que é cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais o futebol. E é isso que me confesso. Que é aquilo que mais me afasta no futebol. É toda a política, estás a ver, que está... Parecem políticos. A malta do futebol parecem políticos de dizer Não, você disse em 2004 isto, isto e aquilo. Não, não. Você não se esqueça. E falam tudo menos do futebol. Menos do jogo em si. E acho que a culpa, sinceramente, é de toda a gente. Da imprensa, dos dirigentes. De toda a gente que está envolvida no futebol. Começamos a perder um bocado a noção do que é realmente importante no futebol. Sim. Percebes? E acho que aí... Nós temos o talento. Temos bons treinadores. Temos agora bons estádios. Temos público. Às vezes estas coisas afastam um bocadinho o público. Porque tu vês um jogo grande. Eu lembro-me de ir com o meu pai em pequenino. A minha prenda, quase sempre que eu pedia, era ir ver o Benfica. A sério? Era sempre. De onde é que vem essa paixão pelo Benfica, meu? Consegues ter, olha... O dia em que... Porque há ali uma fase da nossa infância. Eu lembro que eu fui a esquecer do Porto, esquecer do Sporting, do Benfica, esquecer de quem é que ia à frente. Eu não. Tu sempre foste ao Benfica. Sim, porque a minha mãe e o meu pai são benfiquistas e iam muitas vezes ao estádio. Já tinham essa cultura de ir ao estádio. E eu... Eu apanhei. Eu e o meu irmão ficámos fanáticos pelo Benfica. Mas sabes que uma coisa que eu te vou dizer é, quando passas muito tempo dentro do futebol, perdes essa ingenuidade, essa paixão de adepto que tens em pequeno. Isso é uma coisa que eu tenho pena. Então qual foi a primeira coisa que te dá uma forma? Se consegues definir a primeira coisa que te desiludiste, pensavas que o futebol era uma coisa e de repente, ah, é isto? Ah, mas também é... Não, tu consegues perceber que há muita coisa para além das quatro linhas. Percebes, Rui? Não vamos entrar aqui nem em grandes pormenores. Sim, em detalhes. Em detalhes, não é? Mas percebes que aquela paixão toda que tens com uma adepta, aquela ilusão toda, quando estás lá no meio, vês que há muitos jogos de interesses, muita coisa que acontece que não... É como quebrar de um... Do cristal, não é? Do cristal qualquer na tua mente. Sim, sim. Ah, afinal é isto. É para ganhar dinheiro. Ah, é para beneficiar esta pessoa. Ah, afinal... Pois, e depois tu enquanto jogador sentes-te um bocadinho, digo eu, um peão no meio disto tudo e é... Ok, obviamente que é o teu trabalho. Não te sentes um peão, porque tu, qualquer jogador de futebol adora jogar futebol. Sim. Tu fazes o teu trabalho, tu se não pensares muito nisso e se tudo correr bem, geralmente isto acontece quando as coisas param de correr bem, ou tens problemas, ou tens lesões e vês que as coisas não são tão boas, que afinal o apoio que tu tinhas na altura que estavas bem já não é o mesmo. E eu quando digo apoio, não é do clube, é de tudo. De adeptos, de marcas, tudo. Exatamente. Porque vocês têm uma coisa... É tramado, pá. Vocês valem tanto quanto o vosso último jogo, não é? É, mas eu acho que hoje em dia é em tudo. Isto está muito rápido. Por isso é que eu não ligasse as tecnologias. E fazes, pá, é meu... Fazes bem por um lado, por outro lado, pá, se as pessoas não ligassem as tecnologias eu estava tramado, não fazia isto. Não, não, não. Mas eu tenho pena. Não, eu tenho pena. Eu tenho pena. Eu, sinceramente, não... Acho que agora já não consigo apanhar. Tu consegues, tu não consegues. Meu, tens que apanhar, sabes porquê? Eu estou a esperar que o meu filho cresça. Pois, é isso mesmo. Porque tens uma criança de sete meses e daqui a seis anos, sete anos, nem tanto, ele já está a consumir internet e YouTube, porque tu sabes que os youtubers agora são os jogadores da bola de há 20 anos. Toda a gente quer ser youtuber, não querem ser jogadores. Eu tenho filho, o filho de um amigo meu, do, eu acho que posso dizer, não tem problema, o do Hugo Viana, que diz ao pai que ele quer ser um youtuber. Estás a ver? Nem mim, no meu tempo, quando eu tinha sete anos, eu queria ser jogador da bola. E agora é youtuber. E agora é youtuber. Portanto, olha, tens que saber muito bem o que é que está a passar lá. É se queres saber o que é que o teu filho está a ver. Vou tratar isso. Olha, nós temos tratado uma coisa que é o seguinte. Uma vez que eu não sou propriamente uma pessoa muito abalizada para falar de futebol, eu conto com o apoio... Eu também não. Eu vou fazer as perguntas que se cair não têm tanto a ver com futebol e o pessoal que é o meu patrono, malta que apoia o Maluco Beleza na plataforma patreon.com barra Rui Unas, deixou aqui... Eu acho que nunca tive tantas perguntas a um convidado. Estou a falar a sério. Não sei se é o facto de ser o Benfica, não sei se é o facto de ser jogador da bola, mas eu percebi que é uma temática, ou por ser raro, lá está, por ser raro ter alguém ligado ao futebol, tenho aqui imensas perguntas e ao invés de fazer um segmento só dedicado aos patronos, como normalmente costumo fazer, eu vou polvilhando aqui a nossa conversa com perguntas, até porque estás mais à vontade para falar sobre elas e assim, olha, sei que desfazemos a curiosidade de muitos patronos. Então vou já aqui ao primeiro, se me permites, só vou fazer aqui um zoom, não é Marco? Precisas de um zoom? É, não é? O Marco queres que eu faça aqui um zoom? Onde é que está aqui? Este computador Lenovo, que é o novo computador Lenovo do Maluco Beleza, ganda computador. Isto é uma ganda máquina. Já, está aqui, está aqui, está aqui, já está, já está. André Menezes pergunta, viva Lorde, Rui e Ruba, não sei se sabes, mas tratam-me para o Lorde. Sei, sei, sei. Tens algum nick no futebol? Nada? Nunca te chamaram? Nunca tentaram? Não, não, não. Nunca tentaram chamar-me para o pessoal. Dizem, dizem, pá, aquele gajo está sempre aleijado. És o aleijado? Pois é. É, é. Porque tu tiveste muitas, muitas lesões. Eu sei, das poucas coisas que sei de futebol e de ti é que, pá, tu foste muito maçã. Mas já lá vamos. É. Já lá vamos. André Menezes pergunta, parabéns pela tua incrível carreira. Tu que nunca foste um homem de muitos golos, qual foi para ti o melhor golo e ou o mais marcante na tua carreira? É pá. É assim, o primeiro é sempre importante, não é? O primeiro foi pelo Belenenses contra o Vitória Guimarães. Foi o meu primeiro golo. Enquanto profissional? Enquanto profissional. E fiquei assim meio aparvalhado. Mas eu vou-te dizer, o golo começou melhor e eu acho que na altura precisava e foi uma alegria imensa. Foi na final da Taça da Liga contra o Porto, que até o treinador do Porto hoje, o Nuno, que é o atual treinador do Porto, teve um lance infeliz, que deixou a bola escapar num remate fácil, quer dizer, potente, mas fácil. Mas fácil. E esse golo foi numa altura que era importante para mim. Porquê? Porque se não estava, tinha tido uns problemas, mas era uma altura que às vezes tu sentes que precisas de qualquer coisa para te dar um... Sim, um boost. E foi um golo que foi importante, foi numa final e foi contra o Porto. E tu se cresce, se cresce, não é que tenha... Eu não sou daqueles... Eu não sou anti-Porto, não sou anti-sporting. Eu sou bem-fiquista. Não é por ser contra o Porto que é um inimigo. Não, por ser um jogo emblemático. Sim, é um clássico. Que eu cresci a ver naqueles ambientes e marcar um golo numa final pelo Benfica contra o Porto foi talvez o golo mais importante. Tu não te lembras de... Isto pode parecer uma pergunta um bocadinho tonta, mas presumo que tu jogas futebol desde criança, não é? Lembras-te de alguma jogada... Porque eu lembro-me mesmo, apesar de não ser jogador da bola e não ligar nada a futebol, eu lembro-me de uma ou duas jogadas que eu fiz quando era puto, naqueles jogos de praceta. Tu lembras disso? De algum golo assim? Epá, lembro daquela jogada que eu fiz quando tinha sete anos, quando estava a jogar com a rua de cima. Não, eu era sempre o mais novo. O meu irmão é mais velho de dois anos e eu jogava sempre na equipa dele. Só para dar o exemplo, eu andava... Lembras-te do Interturmas, não é? Sim, claro. Que é jogar o campeonato da escola. Sim, o campeonato da escola, exatamente. E eu lembro-me que eu estava no sexto ano, o meu irmão no oitavo, que ele era atuário no nono ano, e estávamos na final. Só que o jogo foi marcado para uma hora e eu jogava pela turma do meu irmão no oitavo ano. E estávamos na final. Foi, o meu irmão me mentia melhor que sempre para jogar na equipa dele. E lembro-me que tinha aula de matemática. O que é giro é que isto já passou uns anos e tu lembras como se fosse outra. Tinha aula de matemática. Lembro-me porque foi à altura da final e de repente estava na aula e ouve-se um bater na porta. E a professora ficou meio surpreendida, foi abrir a porta e estava a equipa toda do meu irmão a pedir, por favor, para que eu pudesse jogar. Que lindo, meu! E modéstia à parte, eles fizeram bem porque nós ganhámos 4-1, eu fiz os 4 golos porque eu jogava avançado. Que graças, meu irmão! Mas isso foi uma das coisas que eu me lembro. Primeiro porque fui jogar futebol, só foi uma aula de matemática. E a professora, boa onda, já viste a professora? Sim, senhor, Ruben. Sim, sim. Não, porque eu, sabes que eu, ao contrário do que se diz, que eu sou muito extrovertido e brincalhão, eu era muito envergonhado. E na aula eu sempre testei que me chamassem a atenção. Ah, o mais low profile possível. Exatamente. O mais discreto possível. E isso deu-me uma certa vantagem nesse aspecto porque a professora sabia, conhecia-me e viu que era importante para a outra turma e era uma coisa da escola e a professora deixou-me sair. Que fixe, meu! A professora fixe. Nunca mais, nunca mais. E isso já foi um... Como é que tu foste na escola? Foste um... Foste um... Eu era... Eu era... Eu... Era médio, mas era... Tive... No sétimo ano tive muito boas notas, até aí tive boas notas. Depois começa a complicar. Eu não... Por causa do futebol? Por causa do futebol. Imagina. Tu quando és miúdo, e há miúdos, há milhares de miúdos a fazerem isto. Sim. E eu tive a sorte de seguir futebol. Mas tu quando és miúdo, tu fazes... Tens as aulas, tens que estudar, tens que fazer os trabalhos de casa. Só que eu jogava... Eu treinava em Lisboa todas as noites. Todas as noites, não. Duas a três noites por semana eu tinha que ir a Lisboa e chegava à meia-noite. A casa. Sacrifício. Imagina. E o meu irmão treinava nos dias que... Que tu não treinava. Que eu não treinava. Imagina. Por exemplo, a minha mãe tinha que todas as semanas acordar às sete e ir para o trabalho, não sei o quê, e depois ia-nos buscar à meia-noite. Nós íamos de autocarro para Lisboa muito pequeno. Sim. O que te dá logo outra... Sim, sim, sim. Outra estaleca de... Enquanto os meus colegas iam brincar, nós íamos para o treino, eu apanhava dois autocarros... E tu já vias aquilo como trabalho? Não. Ou era uma coisa... Não, porque é como... Eu só faltei uma vez a um treino. Desde miúdo, por opção, dizer assim, hoje não vou a treinar, não vai para ter treinado. Só foi uma vez e foi para estudar. Porque sabias que era um teste importante e não estava preparado. Era um teste importante e não tinha estudado mesmo nada. Eu gostava de também... Fui médio porque eu falhei um pouco à base no que estava à volta. Nos trabalhos de casa... Pois, era o dia anterior. Estavas no dia anterior. Sim, percebes? Eu também fui assim, meu cara. Mas tinha boas notas nos testes. Porque gostava de estudar e fazia questão disso também. Para não... Como eu te disse, eu não gostava de ser chamado a atenção nem pela minha mãe. Nem pela positiva nem pela negativa. Portanto, estava sempre ali. Estava sempre... Tu me ficaste a pensar em, eventualmente, no futuro, pá, se a bola não desce, seguir uma coca-terreira? Não, eu tinha um acordo... Hoje foi uma estupidez, mas eu tinha um acordo com a minha mãe, que era... Beleza? Beleza? Obrigado.